Música Hoje eu estou recebendo no Dr. Entrevista o Cabo Cássios. O Cabo Cássios é diretor regional da APNM, que é a Associação de Praças do Interior de Minas Gerais. Ele veio aqui conversar conosco sobre a associação. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, viu Cabo Cássios. Prazer é meu. Tem quanto tempo que o senhor já está aqui na associação? Na associação da APNM? Na associação, ela inaugurou aqui em Caratinga há aproximadamente dois anos, então eu estou à frente da associação aqui há esse período, mais ou menos. Sim, mas já é do corpo de bombeiros aqui da cidade, já tem bastante tempo, né? É, desde que inaugurou, né? Tem dois anos e meio, mais ou menos, que inaugurou o bombeiro aqui em Caratinga. Então, desde que inaugurou, eu vim pra cá. Eu trabalhei primeiro em... Antes disso, eu formei em Jujefora, aí trabalhei quatro anos aproximadamente lá. Depois disso, vim para o meu tracido para Manhoaçu, aí praticamente oito anos em Manhoaçu e depois vim para trabalhar aqui em Caratinga, onde já estou aqui em Caratinga agora há aproximadamente três anos, quase três anos. Hoje são quantos militares aqui no... Nós estamos com aproximadamente 22 militares pelo torno de... Na região aqui, né? São quantas cidades da região? Só não me engano, são 17 cidades que atendemos. E 22 policiais, bombeiros. 22 bombeiros militares. Sim. Agora, a associação, quando foi que surgiu? Como foi o convite, né, para ser diretor da associação? Como que surgiu a associação? Esse convite, na verdade, se deu da seguinte forma, né? Muitos militares, quando inaugurou o Pelotão, eles vieram da cidade de Teoflotone, que foi onde teve origem a associação da PNM. Esses militares, né, eu me conheci, fiz amizade com muitos deles, alguns deles já eram associados à PNM, em Teoflotone, quando vieram da associação para Caratinga. E aí eles me falaram sobre a associação, né, perguntaram se eu teria interesse. E aí eu, diante dessa oferta aí, comecei a pesquisar, pesquisar sobre a associação, vi que é uma associação séria e resolvi pegar para poder trazer a associação aqui para a nossa cidade e para a região. E a associação mesmo já existe há quanto tempo, a de...? É a de Teoflotone. Ela teve sua formação em Teoflotone aproximadamente uns 14 anos. Ela veio justamente de um grupo de militares, policiais, bombeiros, na época, que eram muito perseguidos, lá tinham muito problema de perseguição dos comandos lá na época. E eles buscaram formar a associação para tentar proteger seus direitos e começaram a associação lá. Mas ela começou justamente com a associação do prazo, a PNM, porque era a associação do prazo do Nordeste Mineiro. Eu até fiquei pensando, porque a PNM, né? Ela começou com o Nordeste Mineiro por causa da região... Do Nordeste Mineiro, por isso o NM. E depois começou, ela cresceu, ela foi para várias outras regionais, nós estamos aproximadamente com 10 regionais agora. Então, ela perdeu-se o motivo de ter o Nordeste Mineiro, né? Ela começou, então a gente colocou para o interior de Minas. Continuou a sigla, mas o nome mudou. Mudou o nome por causa justamente de ser mantido a sigla, o símbolo, né? Mas mudou-se o nome porque a gente está atendendo não só, mas do Nordeste. Estamos em vários outros municípios. Atualmente, somos a associação que busca, que tem maior representatividade no interior de Minas Gerais. Estamos com aproximadamente 2 mil associados, né? Dentre policiais militares, bombeiros militares, agentes penitenciários, policiais civis e agentes de segurança privada, que tem registro na Polícia Federal. Ah, então não são só para os militares também? Não, praticamente toda a área da segurança pública, né? E no caso também o segurança privado que tem esse registro na Polícia Federal. Ah, precisa ter o registro. Sim. E com relação à associação, gostaria que você falasse dos objetivos e finalidades. Você já começou a falar aí da questão de proteção, né? De também estar levando as vontades, as necessidades deles também ao comando, para estar chegando a acordos. Eu gostaria que você falasse outras finalidades que tem também a associação, né? A associação, ela tem um escopo de representação classista, né? Então ela busca a representatividade dos nossos associados, né? Garantindo seus direitos, buscando os melhores interesses, né? A gente tem sempre que fornecer também um lazer para o associado, né? Aqui a gente fornece um clube para ele poder frequentar. Eu tenho as parcerias com academias, com restaurantes, com profissionais dentistas, farmácias, que possam oferecer um desconto para o nosso associado, para poder facilitar a situação do nosso associado aqui na região também. Sim. Hoje são quantos aqui em Caratinga? Aproximadamente 100 associados. 100 associados, né? E o que a pessoa precisa fazer para se associar? Ela pode, nós temos o Instagram, que ela pode entrar em contato também através dele. Temos o celular da nossa secretária, né? Que é 91436216. Pode falar de novo. 91436216. 91436216. A pessoa pode mandar mensagem no WhatsApp ou ligar, que a gente leva a ficha até ela para poder associar. A gente procura a pessoa poder fazer a associação. Nós temos aqui em Caratinga, temos dois advogados agora que estão aqui conosco, né? Um especialista na área administrativa, para poder atender administrativa e militar, para poder atender os militares. E também o agente especialista na parte administrativa. Um outro que mexe, que é muito bom também, que mexe com a parte cível, né? Que trabalhe, que quer poder atender principalmente os dependentes e as demandas cíveis que tem dos nossos associados. Então, uma das coisas que a gente gosta de frisar bastante é que, em questão da assessoria jurídica, a PNM, dentro de todas as associações que existem, temos o melhor jurídico do Estado. Ai, bacana. Eu vi na internet, parece que tem alguns lugares que tem parceria também com hotéis, não é isso? Sim, o associado nosso, ele tem direito a uma diária em um hotel em Belo Horizonte por mês, se ele precisar, às vezes, fazer um curso, fazer alguma coisa lá, ele tem uma diária que é garantida. Todos os associados, dependentes da regional, têm, entendi. Eles conseguem uma diária por mês, é garantida pela PNM, em BH. E tem desconto em vários hotéis, hotéis na praia, hotéis nas cidades, onde tem regional, que a gente consegue um desconto bom também, se a pessoa precisar viajar para aquela região. Sim. Mais o quê? Clínicas? Já tem alguma coisa na área de saúde ou ainda não? Então, nós estamos fechando agora um plano de saúde, né, para poder, que o associado consiga se vincular a esse plano de saúde. Nós temos aí alguns associados, principalmente da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, né, que eles têm o IP100, que não está, o programa, infelizmente, não está oferecendo um bom serviço, né. Então, a gente conseguiu fechar essa parceria para que eles possam utilizar esse plano de saúde, que é um pouco melhor, para podermos dar essa segurança maior para os nossos associados. Sim. E o desconto vem como? Eles pagam em folho? Eles pagam boleto? Como que é isso? Já foi firmado ou ainda está sendo conversado? Não. A gente ainda está tomando esse período de negociação, né, mas possivelmente vai ser um... O boleto a gente vai repassar para eles, né, vai ser repassado o valor total dos associados para a associação, se a associação vai quitar isso aí, vai repassar para eles o valor individual do plano. Mas será um plano com um preço bem mais acessível do que o plano individual. Então, é um plano bem melhor para eles. E quem faz parte da diretoria regional? É você aqui, né, de Caratinga? Aqui em Caratinga, né, eu sou o diretor regional e temos o Carlinhos, que é o diretor administrativo. Sim. Que a gente tem esse área, está sempre com a gente aí ajudando. Sim, tem secretária também, né, que está aqui com a gente, que é pau para toda a obra, ajuda o tempo todo, que eu já vi ela aqui, temos o nosso contato também, né, ajuda os associados. Ela faz tudo, ela consegue fazer a associação funcionar. Muito bem. Como se associar, nós já falamos, né, quem pode se associar, além dos militares, segurança pública também, segurança privada. Eventos produzidos, vocês produzem eventos, como que vocês sobrevivem, como que a associação sobrevive? A associação, ela cobra mensalidade 94-22, né, que ela é, dentre as associações, é a menor mensalidade que tem. E a gente faz alguns eventos, nós tivemos agora, recentemente, em agosto, uma festa para os nossos associados, que foi feito ali naquela praça da estação, né, em cima da academia. Ali na praça da estação. Isso, em cima ali na praça da estação. E a gente fez uma, sorteio de diversos brindes, com bebida e comida gratuita, foi muito legal. A gente teve com os parceiros lá, também, de divulgação. Um momento de confraternização, né. Um momento de confraternização, nós fizemos agora, estamos organizando agora também um torneio, que nós vamos fazer agora no clube, que nós estamos fechando a nova parceria, vamos fazer um torneio de futebol lá para o pessoal. Estamos tentando também organizar um torneio de peteca, fazer um campeonato de peteca, com premiação também para os associados. A gente está sempre tentando fazer eventos aí para os nossos associados, né. E futuramente, sim, que nós conseguimos abrir a nossa filial, a nossa sede física aqui em Caratinga, nós pretendemos também começar a fazer algumas ações sociais aqui na cidade também, para poder atender a população em geral, não só nossos associados. Pois é, eu até ia te perguntar isso, se já tinha, então não tem sede ainda, né. Não, não tem sede ainda, nós estamos ainda locando, olhando algumas locações, né, poder fazer, montar essa sede, mas por enquanto nós ainda estamos sem sede. Precisa de ter algumas características para ter a sede ou não? É mais em negociação mesmo financeira? É, em negociação financeira a gente tem que olhar a situação do imóvel, né, tem que ser um local que seja visível, que esteja próximo da região central, para que o associado tenha maior disponibilidade para conseguir procurar a gente, fica mais fácil para ele. Sim. Tem fotos do evento, do último evento? Tem fotos? Tem. Então vamos lá, vamos ver então algumas fotos aí do evento que teve agora, recente, foi mês passado, né? Foi. Agora mês passado. Ok, vamos lá. Música 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 Você estava me falando que dessa confraternização, participaram mais de 200 pessoas, né? Sim, aproximadamente 200 pessoas, né? Porque foram associados, nós convidamos, algumas pessoas vieram, veio o presidente, o presidente da associação, né? O Cabernetano teve aí com a gente também, os diretores vieram também de Teoflotone. Tivemos os dependentes também que vieram, os associados sociais, os associados sociais, as suas famílias, para poder participar, foi bastante legal a nossa confraternização, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma todo ano agora. Ah, isso aí. Bom, o nosso tempo terminou, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos então com o nosso Dr. Entrevista. Rapidinho voltamos. Música Muito bem, estamos de volta com o programa Dr. Entrevista. Hoje eu estou batendo um papo aqui com o Cabo Cassius. O Cabo Cassius é bombeiro aqui em Caratinga e também diretor da APNM, que é a Associação de Praças do Interior de Minas Gerais. Ele estava contando um pouco sobre a associação, a criação aqui em Caratinga, que já tem dois anos, e também da associação em Minas, que começou lá em Teoflotone, né? Eu queria te perguntar a respeito da assistência jurídica. Eu sei que o Estatuto prevê que a associação preste assistência jurídica, né? Mas quais são as demandas maiores do jurídico aqui para vocês? Nós temos aqui, principalmente, demandas administrativas e também demandas cíveis, né? Que caem. A administrativa é geralmente ligada a alguma arbitrariedade ou alguma dificuldade que tenha havido dentro do próprio serviço dos agentes penitenciários, dos policiais militares, dos bombeiros militares, né? Por exemplo, coisas que podem vir a acontecer. Ah, são muitos casos, né? A gente tem aí, por exemplo, principalmente dentro da polícia, do bombeiro, né? Os fatos de comunicações disciplinares, né? São ações disciplinares que correm dentro do sistema do bombeiro, da polícia, né? Onde o advogado vai entrar para fazer a defesa desses militares lá, né? Temos que corresponder também às ações disciplinares dentro dos agentes penitenciários, da polícia civil, que eles também fazem essa defesa para eles, né? Quando são acusados de alguma situação? Sim, quando são acusados de alguma coisa, às vezes, coisa mesmo de serviço, né? De dificuldade de serviço, algum material que veio danificar-se na mão do militar, ele é comunicado por conta disso daí. Ah, sim. Então, temos um advogado especialista para poder trabalhar nessa área e atendê-los isso aí, né? No caso dos militares, também tem a questão de crimes militares, né? Que eles podem vir a acontecer, tanto no trato, às vezes, durante o serviço, né? Quanto de relação pessoal entre um e outro, né? Temos vários crimes militares aí. O advogado nosso também é especialista aí. Temos casos de algumas perseguições que acontecem também constantes, como transferências arbitrárias, às vezes, que são feitas, que a gente também entra tentando anular essas transferências, aí que, infelizmente, acontece bastante essa situação aí, né? Que eu acho que é uma coisa bastante injusta, inclusive por causa que uma transferência arbitrária não prejudica apenas a pessoa, o servidor, né? Afeta toda uma família. Então, a gente busca também aí tentar anular essa situação, né? Sim. Temos alguns casos também de cíveis também, né? Que a gente, às vezes, é a indemnização, às vezes, às vezes, de uma denunciação calundiosa que um associado nosso veio a sofrer. Ele pode entrar com a ação contra essa pessoa. Então, a gente tem um grande jurídico aqui na regional nossa. São os dois advogados aqui, todos os dois excelentes, que buscam, justamente, proteger os nossos associados contra as arbitrariedades, contra as dificuldades do dia a dia. Outra questão que o Estatuto prevê é a questão do lazer. Você já me disse que tem um convênio já com o clube, né? Sim, nós temos um clube, né? Estamos com um clube aí, no qual a gente tenta fornecer uma opção de lazer para o associado, com a sua família, para ele possa se reunir também, uma forma de integrar os associados, já que os nossos associados são de várias classes, né? A gente tenta fazer essa reunião para eles que possam ter contato, porque o nosso trabalho no dia a dia é muito comum, né? O policial militar tem contato com o policial civil, tem, por sua vez, tem contato com o bombeiro militar, com o agente penitenciário e... Mas sempre nas situações mais conflitantes, né? Sempre situações de conflitantes, situações de serviço, né? Então, a gente tenta fornecer esse clube para que eles possam ter uma integração, justamente, no lazer, no momento de descanso, para que eles possam formar essa amizade, que é importantíssimo para a segurança pública, também tem essa relação de amizade interprofissional, entre várias classes, né? A gente busca um diferencial da nossa associação, justamente essa, que ela representa apenas bombeiros e policiais. As buscas também representam policiais civis, agentes penitenciários, e a gente tenta promover essa integração. Então, nós estamos agora com o projeto aí de fazer um torneio de futebol, né? Onde vamos tentar reunir times de todas as classes aí para poder formar essa maior integração, né? Conseguir formar essa integração. Sim. Mas aí, nesse caso, eles pagam o clube? Eles têm... É gratuito? Como é que funciona? O clube é completamente gratuito para o associado e seus dependentes. Ele pode ir com a família lá, que é completamente gratuito para ele poder utilizar. Sim. Com relação ao trabalho da diretoria, é um trabalho que vocês recebem por isso? Como que funciona? Ou é voluntário? É um trabalho voluntário. Nós não recebemos por esse trabalho, né? E a gente está sempre tentando buscar melhoria de vida aqui para os nossos associados, porque isso reflete em nós. Afinal, os diretores também são agentes, são bombeiros, são policiais. Então, quando a gente consegue melhorar para todos, a gente também consegue a melhoria para nós. Então, não tem nenhum tipo de remuneração. O nosso trabalho é voluntário em todos os regionais. Não só aqui em Caratim, como qualquer outra regional da PNE. E, na verdade, o militar não pode se sindicalizar, né? Então, na verdade, é a maneira dele ter voz, né? Sim, é uma forma de ter voz. A nossa associação vem justamente com esse escopo de proteger. A origem dela foi justamente para proteger alguns... Na época, eram apenas militares, né? Para proteger os militares de certas perseguições. E justamente por causa dessa fragilidade do militar não poder ter um sindicato, a associação é de suma importância, porque ela faz, às vezes, esse sindicato. Ela dá voz ao associado, protege o associado dessa... Não só de arbitrariedade, né? Mas também das pendências das coisas que acontecem no dia a dia, né? O serviço, querendo ou não, ele gera várias formas de atrito, de reclamações. Às vezes, que tem, às vezes, a pessoa que não entende o serviço, não sabe como é o serviço de bombeiro, de polícia, de agente, quer apresentar uma reclamação. E você tem que ter um sindicato para proteger. Como não pode ter para o sindicato, a associação faz, às vezes, isso aí. Muito bem. Com relação aos desafios, na sua opinião, qual que é o maior desafio que a associação enfrenta hoje? A associação, os desafios da associação atualmente, eles são ligados justamente à representação classística, que é o nosso maior escopo. A gente vive buscando formas de melhorar a vida do nosso associado. Então, através do jurídico, para poder proteger melhor o nosso associado, através de opções de lazer, de parcerias. Nós temos parcerias com a academia, com as quais o associado consegue malhar por apenas 20 reais, ele e seus dependentes. Então, a gente tenta melhorar a situação do associado. Porque o serviço da segurança pública, infelizmente, é extremamente estressante. A gente tem que conseguir colocar uma forma dele ter um maior lazer, uma forma de descanso, para ele poder se recuperar e atender melhor a sociedade. Tanto eles, quanto os dependentes. Ela estava nos falando que tem dança, balé, aula de idiomas. De idiomas. Nós temos parceria com a escola de idiomas, com balé, com academia, com restaurantes, com bares. Temos várias parcerias, justamente para diversificar. Cada um tem a sua preferência e utiliza mais. Então, são várias parcerias para poder atender o associado em tudo aquilo que ele mais gosta. E projetos para o futuro? A ampliação, buscamos a ampliação do nosso corpo de associados. Queria deixar o convite para os policiais militares, bombeiros militares, para agentes penitenciários, segurança privada, que tem registro na Polícia Federal, Policiais Civis, que nos procurem através do nosso WhatsApp, 91436216, mandem mensagem para a gente, perguntem sobre essa ação, que nós vamos passar maiores informações para vocês, para poder aumentar esse nosso corpo. E quanto mais associado, mais benefícios nós vamos conseguir para vocês. Então, podem procurar através do número repassado, 91436216, nós vamos buscar atendê-los da melhor forma possível. Qualquer dúvida que tiverem, podem nos procurar, nós estaremos sempre prontos para atendê-los. E hoje já são 100 associados, né? Começou com 3 apenas. Começou com 3 associados, né? Queríamos agradecer, inclusive, os associados pela confiança desse trabalho. Graças a Deus nós conseguimos chegar agora a um número de mais de 100 associados. E a ideia é continuar crescendo, expandir para outras cidades aqui. Atualmente nós estamos praticamente concentrados em Caratinga, né? Embora temos associados já de algumas cidades próximas aqui, mas a ideia é justamente ampliar para isso aí, buscar novas parcerias em outras cidades e conseguir ser associados a essas outras cidades também. Sim. Quais são as cidades que podem vir a fazer? Às vezes tem algum que está ouvindo a gente, vendo, né? Sim. Quais são as cidades que pertencem à regional? Toda a regional, toda a micro região de Caratinga, né? Minha Pim, é... Uba Poranga. Uba Poranga, Santa Rita, é... Bom Jesus do Galho, entendeu? Sim, são cidadezinhas mesmo. Toda a Santa Barba, cidades próximas aqui. Todas essas aí a gente atende. Eles precisando, só ligar para a gente, fazer um contato, mandar um WhatsApp, a gente procura a pessoa para poder passar informações sobre a associação e buscar com que ele venha para a nossa família, né? Para a nossa associação. Mais uma proteção, mais aí um resguardo, uma voz que vai ser ouvida, né? Com certeza. Uma oportunidade dele aí. Uma pessoa que vai lutar para poder ter alguém para poder defendê-lo, para poder correr atrás das suas pendências, das suas dificuldades, entendeu? Para protegê-lo dentro da adversidade do serviço e que vai conseguir também uma opção de lazer, uma forma de maior integração com os outros profissionais de segurança pública. Isso aí é muito positivo para todos nós. Isso aí, com grandes benefícios. Muito obrigada pela presença, viu? Venha sempre aqui. Obrigado a você pelo convite. E a gente se vê no próximo Docto Entrevista. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto